E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Maia e hoje vai ser muito legal que eu vou gravar um vlog pra vocês galera E o vlog de hoje é o show do Rezende E vai ser muito legal porque eu vou invadir o camarim dele galera Isso mesmo, vou conhecer ele e a galera dele pessoalmente Então se você quiser vir comigo, já deixa aquele likezão aí embaixo Se inscreve no meu canal e me segue lá no meu Instagram também, beleza gente? Já tava na hora de me seguir no meu Instagram, não é? Então agora eu vou me arrumar porque daqui a pouco vai começar o show E daqui a pouco vai começar o vídeo de verdade Então, olha só Um, dois, três e... Galera, volta aí, eu já troquei de roupa aqui ó Uma blusa ciano de gamer Aqui ó Calça jeans E um sapato formal bem legal aqui ó E galera, se vocês pensarem bem, eu vou pro camarim de alguém que tem 25 milhões de seguidores Vai ser uma baita de uma aventura Então, não se esqueçam de deixar aquele like porque vai acontecer muita coisa legal Então, vamos lá galera Galera, já vai começar daqui a pouco vai começar ó Já até botaram ali o monitor É uma galera aqui pra tirar foto Vai lá filho, tira foto E aí, gente E aí, gente Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada! Aplausos 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 Caralho, quanta gente bonita! Aplausos Aplausos Presente seu mundão Seguinte, seu cadarão acaba de se haquear Aplausos Se você quiser vir de volta É simples, é só você dividir o seu mundo em dois Aplausos Vocês vão ter que completar Aplausos 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 Vocês, para esses filmes, devem ficar intercalados. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Exatamente. E aí, o primeiro da fila vai receber o mexicano. Ele só vai poder fazer o próximo participante quando ele acertar a pergunta que vai aparecer. Então, mexicano vai encher! 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 교etday teams trabalhando. Dois quentes右, sete vezes o couro! si! Quantos subscritos tem o canal noPerfeito? Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Paraná? Dito disser! Crisis o nome de três filmes do Instagram. Deus, por humildade ser, humilitei, por humildade, com os senhores, isso é humilitei. Rona, Rona, Rona! Rona, Rona, Rona! Rona, 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 R Muito silêncio nesse momento. Muito silêncio. 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 E vou dar três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha só, corajosos. Vocês acham que podem me vencer? Sim. Sim. O que vocês acham que eu tinha que pensar? Tive uma ideia. Eu venho trabalhando no circuito há muito tempo. E eu comprei esse circuito em três minutos e vinte e cinco segundos. Se vocês conseguiram completar em melhor tempo, eu devo a senha do canal. E também devo a Regina. Qual que acha? Isso. 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 Aí ele vai ter самых já do paperazfinals. Isso. OK. Kontinada. soften. Cão na vôos implementações. Olá,.'Qualdade. Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL